Fala aí pessoal, olha meu cachorrinho Vira assim Rex, vira Oi pessoal, eu sou o Rex Se inscreva no canal e ativa as notificações do sininho Tá bom? Vou olhar pra brincadeira Vem Rex, vem pra cá Calma aí, calma aí Clarice, já começou? Já Vem Rex, vem Você não é com o papai, você é muito lerto Você nunca vai aconçar o papai Olha a produção Olé Vem Rex Vem aí garoto Tá com a priminha, tá? Tá com a priminha, ó o Clarice Ele tá me abraçando É muito fofinho Vem aqui, vem, vem Vai, vem, vem Me abraçando Fazendo carinho Faz carinho Ó, gente Eu aprendi hoje com o Rex Rex, vem, vem Aqui garoto, vai Aí, ó Ó, ó Aqui, garoto Cuidado Cuidado Mais alto Mais alto Ele alcança até aqui, pessoal Mas eu vou descer pra ele não se machucar Rex, Rex Aí, ó Ele tá só demais ajudando Não é Rex? Rex, não Rex Ele me respeita o Rex Não é Rex? Sim, Clarice É, eu tô só de sonhar aí, paixão Pessoal Rex, olha aí pro pessoal Pessoal, eu vou deixar no vídeo por aqui Tchau Tchau